Peguei do seu cabelo Peguei do seu cabelo Peguei do seu cabelo Peguei do seu cabelo Você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho Vou beijar na sua boca Você piscou pra mim Dizendo, estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Para ele virar e você me olhar Pra gente combinar Sinal de sassado Com jeito safado Gostoso de me olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego Você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego Você não escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Ah, 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 ah E aí Se eu te pego